Como calcular o número de mol? O mol, ou o número de mol, ele indica a quantidade de matéria que nós temos em uma determinada amostra. É vale lembrar que a quantidade de matéria é uma unidade do sistema internacional. Dentro dessa amostra, nós podemos, então, através do número de mol, saber quantas moléculas nós temos lá dentro, ou até mesmo a quantidade de íons, e também de partículas fundamentais, como os elétrons, os prótons e até mesmo os nêutrons. Bom, vamos considerar esse primeiro exemplo, onde ele pede para a gente calcular o número de mols de moléculas presentes em um total de 180 gramas de água destilada. A primeira coisa que nós devemos fazer é considerar que a fórmula química da substância é H2O. E, então, calcularmos a massa molar da água. Se você não sabe calcular a massa molar das substâncias, dá uma olhadinha no link da aula que eu coloquei aqui na descrição desse vídeo. Bom, nós sabemos que o hidrogênio equivale a 1, são dois átomos de hidrogênio total, e o oxigênio 16. Tendo assim, a massa molar da água equivale a 18 gramas para cada 1 mol de moléculas dessa substância. Tendo assim, por uma regra de 3, nós podemos calcular, então, a quantidade de moléculas lá dentro, ou, neste caso, a quantidade de mols de moléculas. Nós sabemos, então, que a cada 1 mol de moléculas de H2O, nós vamos ter um total de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, que é a nossa constante de Avogadro. Bom, e nesta quantidade de mols, nós temos um equivalente a 18 gramas. Sendo assim, se a amostra tem um total de 180 gramas, calculamos aqui x a quantidade de mols de moléculas de H2O. Bom, neste caso, resolvendo a regra de 3, nós vamos ter, então, 180 vezes 1, tudo isso dividido por 18, o que vai dar um equivalente aqui a x igual a 10. Não se esqueça da unidade, são 10 mols de moléculas de H2O. Perceba que nós poderíamos ter feito a conta de maneira mais rápida. Da linha de cima para a linha de baixo, ele multiplicou por 10. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro também. Então, nós temos aqui um total de 10 mols de moléculas de H2O. Também poderíamos fazer de uma outra maneira. Aqui, através de uma forma. O número de mols é dado pela letra N. E aí, nós podemos calcular como sendo a massa da substância dividida pela sua massa molar. Sabendo que a massa aqui sempre será dada em gramas e a massa molar sempre em gramas por mol. Fazendo esse mesmo exemplo, então, desta maneira, nós vamos ter lá um total de 180 gramas, que é a quantidade que nós temos aqui na amostra, dividido pela massa molar, que é da substância. Sabendo a fórmula química, nós sabemos a sua massa molar. Perceba que o N, que é o número de mols, deu exatamente o mesmo valor, 10 mols de moléculas de H2O. Beleza? Vamos para um outro exemplo. Nós temos aqui, calcule o número de mols de átomos presentes em 9,8 gramas do ácido sulfúrico. Para quem não sabe, o ácido sulfúrico é o ácido presente nas baterias, baterias de automóveis, e tem fórmula H2SO4. Bom, primeira coisa, então, sabendo a fórmula química, nós vamos calcular a massa molar. Nós temos que o hidrogênio vale o equivalente a 1, e aqui nós temos a atomicidade dele, 2. O enxofre tem uma massa equivalente a 32, e apenas um só átomo nessa fórmula. Enquanto o oxigênio vale 16, e são 4 átomos ao total. Bom, fazendo essa conta, então, nós vamos ter que a massa molar do ácido sulfúrico, H2SO4, é o equivalente a 98 gramas para cada 1 mol. Perceba que a pergunta dele é a quantidade de mols que você tem de átomos presentes no ácido sulfúrico, nessa quantidade de amostra. Note que, para cada uma só molécula, perceba, uma só molécula de H2SO4. Nós vamos ter 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios, o que totaliza 7 átomos. Mas isso é para apenas uma só molécula, e ele está querendo saber a quantidade de mols. Sendo assim, nós podemos falar que a cada 1 mol de moléculas do ácido sulfúrico H2SO4 tem um total de 7 mols de átomos. A relação, a proporção entre mol de moléculas e átomos continua igual. Para uma só molécula são 7 átomos, para cada 1 mol de moléculas são 7 mols de átomos. E dentro desse 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico, nós vamos ter o equivalente a 98 gramas. Sendo assim, se a amostra contém 9,8 gramas, calculamos aqui X, a quantidade de mols de átomos. Bom, X, por aquele jeitinho mais rápido, da linha de cima para a linha de baixo, observe que ele dividiu por 10. Então, nós vamos dividir aqui por 10 também, para ficar uma conta mais rápida e fácil. Neste caso, nós vamos ter, então, 0,7 mols de átomos ao total nessa nossa amostra. É isso aí, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até uma próxima. Tchau.